Cada casa tem cozinha e banheiro, além de completa infraestrutura, como água, luz e esgoto. Finiço em dezembro do ano passado, através de um financiamento entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal. O prazo para estas famílias quitar o imóvel é de 15 anos, com valor mensal de R$ 60,00. E há plano para mais casas populares. O próximo passo, o Prefeito Geraldo Tadeu já está estudando junto com a Caixa Econômica, aliás já foi até aprovado pela Câmara Municipal, para que nós possamos fazer mais de 260 residências. E será aqui mesmo, no São Sebastião, onde nós estamos aguardando os critérios adotados pela Caixa, para nós começarmos já a selecionar as famílias. Muita emoção e felicidade no recebimento das chaves. Os moradores, ao receber, foram logo procurar suas casas, e teve até quem já estava com a mudança preparada na porta. Esta senhora foi a primeira a receber a chave e foi logo conferir junto com as suas filhas. Ah, é muito emocionante, faz tempo que eu quero ter minha casa, agora graças a Deus já realizei meu sonho. Vou sair do aluguel e vida nova. Para quem não tinha onde morar, foi um presente de Natal. É uma sensação diferente, a gente fica contente, porque a gente não esperava ganhar uma coisa dessa logo no Natal. Estou muito contente, e eu e minha família. Obrigado.